A Casa do Caminho, em Guaxupé, realiza desde 2007 o importante trabalho espiritual e social na comunidade. A entidade oferece diversas atividades voltadas para a população. Nós temos a nossa parte social e temos a parte espiritual, já que é uma casa espírita. Então nós temos esse projeto da horta, temos o enxovalzinho dos bebês, temos a sopa fraterna e aquelas ajudas que são costumeiras durante a semana toda de uma pessoa que vem e pede um auxílio. E temos as nossas atividades espirituais. Um dos projetos de destaque é a fabricação de enxovais para bebês, que são doados a famílias carentes. Esses enxovais são confeccionados por costureiras voluntárias, dedicadas a apoiar quem mais precisa. A gestante vem, faz um cadastro, ela tem que trazer os documentos, os atestados, os exames, tudo certinho. E é marcado um dia para a entrega do enxoval. Se ela já sabe o sexo do bebê, já deixa mais fácil para nós confeccionarmos. Em três dias da semana, ocorre o projeto da sopa fraterna. A presidente ressalta que para muitos, esta pode ser a única refeição do dia. A sopa é segunda, quarta e sexta. Ela é oferecida, nós temos as pessoas que são cadastradas, mas há aqueles que chegam também com fome. E eles vêm, aqueles que aceitam fazem uma prece de início, recebem a sopa. Para muitos, esta sopa é o almoço e o jantar, talvez a única refeição daquele dia. Paralelamente ao projeto da sopa, a Casa do Caminho também realiza o projeto da Horta Sustentável, que contribui para a confecção da sopa. Esse projeto com o nome OCA, Orgânicos Casa do Caminho, ele já se iniciou há muitos anos atrás. E começamos com uma horta muito pequenininha para ir ajudando a sopa, as pessoas que estavam necessitadas e foi crescendo até que nós... E hoje nós estamos aqui com um grupo de voluntários, né? Que são pessoas que fazem parte do nosso projeto, aberto para toda a sociedade de Guaxupé. E essas pessoas vêm, elas trabalham aqui de segunda e quarta-feira de manhã no plantio. Hoje é dia de colheita, então elas vão levar os alimentos para casa. Muitas pessoas vêm aqui, então nós também vendemos para poder gerar recursos para a manutenção da nossa casa. A horta é totalmente sustentável. A Casa do Caminho se compromete com a preservação do meio ambiente, produzindo seu próprio adubo por meio da compostagem. Então nós trabalhamos com recursos de compostagem, de esterco e de cinzas, né? Nós fazemos um composto com esse material e esse composto volta para os canteiros. Então tudo que sai daqui, que são as verduras que já não estão boas, que precisa ser retirada dos canteiros, elas vão virando compostagem. Além dessas atividades, a Casa do Caminho oferece assistência social para os participantes e voluntários, promovendo um espaço de acolhimento e apoio. Bom, os participantes quando chegam na Casa do Caminho, eles chegam ou por encaminhamento da rede, né? Ou por busca espontânea. Quando eles já iniciam aqui na Casa do Caminho, na Horta Comunitária, a gente realiza uma avaliação socioeconômica e a partir dessa avaliação socioeconômica, a gente consegue realizar todos os encaminhamentos ou orientações necessárias. Uma vez ao mês, também a gente realiza oficinas culinárias na cozinha. Todos os alimentos são utilizados da Horta. Uma vez ao mês, eles participam da venda noturna aqui na Casa do Caminho. E os participantes que vêm, o total da venda é dividido igualmente para quem veio realizar a venda do dia. Tem muitos relatos aqui do quanto a Horta melhorou a alimentação dos filhos, do marido, do mãe, pai, avós, questão nutricional, então a questão da estimulação a comer um alimento novo, principalmente para as crianças. Então, os participantes relatam bastante essas melhoras na casa. A presidente da Casa do Caminho destacou que todas as pessoas são bem-vindas para conhecer os projetos e participar dessa importante iniciativa. Nós somos cristãos. Eu acho que todos são cristãos, mesmo aqueles que não sejam, são recebidos aqui com muito carinho, com muito amor. É uma casa que recebe todos de braços abertos. Nós nunca perguntamos a que religião a pessoa pertence. Nós apenas dizemos seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado.